Pronto, gente, o painel traseiro é o mesmo segmento, não muda nada. Thiago na Reserva, vem comigo nessa. Galera, hoje eu vou falar de motorradio. Vou apresentar esses dois clássicos aqui que vocês estão vendo, Dunga 3 e o Motoman, da mesma geração, lembrando que essa linha é de 1982 a 1986, uma cor bizarra que vocês estão vendo de época, né? Mas eu vou apresentar a fundo o detalhe desses rádios. Vamos conferir comigo? Aham, sei, aham, sei. Pronto, gente, vamos apresentar as características de ambos modelos para vocês entenderem um pouco. Pronto, gente, aí está a minha coleção da antiga motorradio, do início dos anos 80, igual falei no começo do vídeo. Lembrando que esses dois gabinetes são do mesmo tamanho, praticamente o mesmo segmento, o que diferencia um com o outro? É, gente, não são os mesmos aparelhos e tampouco a finalidade de funcionamento. O funcionamento é totalmente distinto e vou explicar aos poucos para vocês aí qual que é a diferença. Bom, vamos começar pelo visual, o gabinete é da mesma cor. Bem louco! Lembrando que o dial dos dois praticamente é o mesmo dial, só muda o nome do rádio que vocês estão vendo ali, de ambos modelos, só que tem uma... Só que o dial do Motoman tem um detalhe a mais, ele tem um ledzinho vermelho que indica o funcionamento do FM estéreo, né? E os dois são uma série especial, igual vocês estão vendo ali, Brasil tetra, né? Três estrelinhas ali, simbolizando a Copa da década de 80, né, gente? Bom, o que eu quero chamar a atenção dos senhores e das senhoras é o surgimento do FM, né, galera? Que vocês estão acostumados a ver a marca motorradio somente no AM, né? Agora não, agora ele está numa nova era, numa nova sintonia aí, ele está ilustrando ali a MFM. Vamos começar pelo AM, que é o tradicional aqui da Antiga Motorradio. Então vamos lá, ambos modelos, a gente começa nos 160 kHz e termina... Aliás, falei errado. Ambos modelos começam nos 54 kHz e terminam nos 160 kHz. Agora sim, gente, agora a novidade, a novidade sim que eu quero dizer para os senhores e para as senhoras, o FM. Ambos modelos começam nos 90 kHz e terminam nos 78 kHz, igual vocês estão vendo ali no dial deles. Só que tem uma pequena diferença na cor dos números do dial. Do Moto Man, ele ganha uma cor, que eu posso falar para vocês, uma cor caramelo. O Dunga 3 já é uma cor branca, os números. Está vendo? Detalhes mínimos que fazem a diferença, né? Qual que vocês acham mais bonito? O Moto Man ou o Dunga 3? Deixa aí no comentário aí para a gente saber a opinião de vocês. Bom, vamos lá, gente. O mais antigo aqui na história, desses dois AD aí, no caso, é o Dunga 3. Por quê? Ele veio do segmento do Dunga 2. Já existe desde lá dos meados da década de 70. E o último Dunga 2 foi em 1981. Você sabe muito bem, né? Então, ele por ter essa novidade aí da FM, do 90 MHz ao 108 MHz, ele tem aquela antena do lado direito do rádio, que vocês estão vendo ali, com a ponteirinha vermelha, né? Alcance de certos estágios de antena, alça de mão, localizada do lado esquerdo do rádio, né? Ele tem uma tela do alto-falante na parte frontal do rádio e diz eles Dunga 3. Esse aí é o fase 1, tá, gente? Esse aí é o fase 1 do Dunga 3. Beleza? Então, vamos lá. Agora, outra novidade para os jovens da época, né, gente? Essa aqui é uma série muito bacana. Vamos dizer uma série especial, né? O louco, meu! Mas esse aqui, especialmente, o Motoman, gente, por quê? Ele era um dos primeiros Walkman fabricados aqui no Brasil. Lembrando que o primeiro Walkman lançado lá fora foi o Sony, Walkman da Sony, em 1979. Esse aqui que eu tenho surgiu em 1982, aqui pela nossa querida Motorradio, né? Então, esse Motoman aqui não é um Walkman qualquer, gente. Sim, ele é um Walkman compartilho com duas pessoas, porque ele tem o fone de ouvido na parte superior A e B. Então, quer dizer, duas pessoas ao mesmo tempo podem ouvir uma única rádio no único aparelho, com um fone de ouvido distinto. Não é uma coisa incrível para a época, galera. E outra parte interessante que ele tem é a parte do Liga de Ziga dele. O chaveamento é a parte superior do rádio ali, do lado esquerdo, né? E ele tem uma alça tiracolo, que vocês estão vendo ali, jogada ali em torno do Motoman, né? Eu vou mostrar mais a fundo a lateral direita dos dois. Vamos lá, gente. Voltando ao nosso clássico Motorradio, Motoman Duga 3. Esse da nossa direita aqui é o Motoman. Vocês estão vendo que ele tem dois botãozinhos de volume linear, né? Vocês sabem que é independente, porque é igual eu falei para vocês. Esse é o Alckman aqui, é o Alckman compatível com duas pessoas, tá, gente? Então, vamos supor que uma pessoa gosta do som muito alto, o outro gosta do som relativamente baixo, né? Então, não atrapalha nenhum nem o outro na hora da utilização desse clássico Alckman da Motorradio. Já o Dunga 3 é somente o Liga de Ziga volume. Já na esquerda, o mesmo segmento, galera. Apenas o seletor de faixas, dependendo da estação que você está ouvindo, ou do FM, ou do AM, e cada um tem uma alça específica. Tem alguma diferença no painel traseiro? Bora conferir? Pronto, gente. O painel traseiro é o mesmo segmento. Não muda nada. É praticamente o mesmo desenho, mas tem uma alteração, tá, gente? Por trás, assim, da tampa traseira, é o mesmo detalhe. Mas tem detalhe específico que eu tenho que revelar para vocês qual a diferença da tampa do Motoman para o Dunga 3. Bora conferir? Então, gente, olha, não se engana com a tampa traseira. Não é a mesma tampa visualmente, assim, pela lateral. Vou revelar para vocês. Esse aqui é o Dunga 3, tá vendo que ele é reto? A tampa traseira, ele vem retinho. Já o nosso amigo Motoman, ele vem reto, chega aqui, ele faz essa curva, e aqui ele faz essa curva, aqui ele já vem reto. Então, por esse detalhe, a tampa traseira de um para o outro não serve, gente. Não, eu já fiz o teste, não fica legal, fica uma coisa bem bizarra, chata, e não recomendo fazer isso para que tenha esses dois rádios igual a ele. Já o lado esquerdo, sem novidade, o lado esquerdo não muda em nada, nem a parte superior, tampouco a parte inferior, e o que diferencia um com o outro somente o lado direito, por causa do volume linear do Motoman. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, aquele comentário, assim você vai ajudar eu a fazer outros vídeos semelhantes igual a esse, vocês viram a diferença de um rádio por outro? Seis! Deu! Deu por nós! É, tá bom.